Moradores da região norte de Blumenau estão cobrando a manutenção em uma rua e reclamam de recentes mudanças feitas no trânsito que inclusive provocaram um aumento de circulação dos veículos no local. Vamos pra lá? SBT Comunidade botou o pé na estrada do nosso PC junto com o Marquinhos Fernandes e agora vai mostrar a reivindicação do povo. Diga lá PC! Muito bem, Fernando. Nós estamos aqui na rua São Roque, na entrada da rua São Rafael. E são três os problemas e as reivindicações aqui da comunidade e dos moradores do bairro Itoupava Norte, região norte das cidades. Um deles, insegurança no trânsito. A gente já registrou aqui, presenciou motoristas abusando da velocidade, passam em alta velocidade aqui na rua São Roque. Que teve alterações no trânsito, como você pode ver nessa placa aqui, agora o motorista que vem lá da rua Romário Badia, ele não pode seguir adiante aqui nesse trecho. E aí ele é obrigado a acessar a rua São Rafael, que o Marquinhos vai mostrar agora. Então esse é o segundo problema. E o terceiro problema, a prefeitura acabou de passar agora pela manhã e eliminou os buracos, que era outra reivindicação. Tava uma buraqueira aqui, segundo os moradores. Ô, abençoada, fala pra mim. Tava triste de andar aqui? Tava triste, muito triste. Cheio de buraco, muita poeira quando tem sol, muita lama daí quando tem chuva, né? A gente fica lá com a buraqueira. Em frente do meu portão mesmo não pode nem ficar, porque a água respinga tudo pra dentro. Eu já botei uma lona pra poder, porque eu já ganhei, fiquei toda molhada. O meu marido tava ali com ele. Tomou um banho de lama? Tu toma e banho de lama. E o pessoal passa em alta velocidade aqui? Alta velocidade, alta velocidade. Pessoal motorista, vamos respeitar uma área residencial, com moradores, com pessoas de idade. Vamos pedir então essa conscientização dos motoristas no trânsito, o pessoal que passa aqui pela rua São Rafael. Então, um problema, a buracolândia aqui foi resolvida, a patrola passou agora de manhã. Mas o pessoal quer calçamento. E essa já é uma reivindicação antiga, seu Ivo Radlis. Bom dia. É verdade, bom dia, bom dia. O prefeito Mário Hildebrandt esteve nesta rua, na campanha política, e ele assumiu esse compromisso comigo, com meu filho, com alguns moradores, de imediatamente fazer ao menos o trecho até o binário da rua Paris ali atrás. Então, tem promessa. Foi feito abaixo-assinado, o prefeito, a vice-prefeita, os vereadores, todos receberam. E não é possível essa comunidade conviver com a poeira. Tem pessoas aqui, tem quatro pessoas adoentadas, sériomente adoentadas, duas com câncer e duas com outra patologia. Obrigado, seu Ivo. Abençoado, obrigado pela sua participação, presidente da Associação de Moradores. Vocês continuam cobrando então a pavimentação, que é a principal reivindicação. Sem dúvida, isso aqui é paliativo, né, PC? A gente sabe que os buracos logo voltam. A questão é calçar, é a contrapartida da prefeitura, há todo investimento que foi feito para o progresso da cidade, a gente entende isto. Mas também tem que lembrar os moradores que sempre viveram aqui, esta rua não sequer tinha saída. Hoje tem um fluxo intenso de veículos, o que acaba atingindo a toda a comunidade e a única rua da região, PC, que não tem calçamento. Então, finaliza dessa forma, a prefeitura dá a contrapartida e, evidentemente, dignidade a esses moradores que tanto sofrem no dia a dia. Leomar Rousse, presidente da Associação de Moradores, portanto, essa é a reivindicação principal. Então, a patroa passou, eliminou os buracos. E o Fernando, agora, o pessoal continua cobrando a promessa que foi feita, que é a da pavimentação da Rua São Rafael, um trecho de 250 metros, aqui no bairro Topava Norte. A gente agradece os moradores, a comunidade que nos chamou e a gente ainda não tem uma posição da prefeitura. Vamos continuar acompanhando e, assim que a gente tiver essa posição, a gente traz aqui no SCC Meio Dia. Obrigado.